Olá amigos e amigas positivos do meu canal, bem-vindos e muito obrigado por você sair. Não se esquece, se inscreve aí logo no canal e também curte o vídeo. Muito obrigado e nesse vídeo vou compartilhar com você algumas dicas legais sobre a nossa linda flor Mirable de Alapa que além do seu perfume que é suave, você também pode extrair desta linda flor tinta para fazer o que você quiser já que a tinta ou a flor é comestível, então vai se preparando aí que a gente vai se divertindo. Isso aqui é uma mudinha Mirable de Alapa, esse aqui custa 5 reais e ela já já, rapidinho para colocar flor, é rápido, rápido. Eu fiz um bonsai, mais ou menos um bonsai da Mirable de Alapa, tá? E aqui, olha só, nesse vaso aqui, esse é o meu bonsai, tá? Ele vem aqui, olha, você pode ir cultivando. Essa Mirable de Alapa tem de várias cores, tá certo gente? Tem amarela, tem uma rosa clara, uma rosa escura, tem a lilás e olha só o botãozinho dela aqui. Essa daqui só vai abrir a flor mais ou menos ou amanhã ou depois de amanhã. E aqui ela tá formando várias outras flores, então quer dizer, vai ficar toda florida aqui e vai ficar bem bonita. Outra coisa legal é que você pode lançar as sementes dela em qualquer lugar que ela pega muito bem, muito fácil. Lançando as sementes elas nascem com um mês, mais ou menos. Aqui abaixo dessa... Desse IP, que eu fiz um vídeo também do IP e tô esperando ele florir outra vez pra eu fazer um outro vídeo dele. E vou fazer um vídeo também como você germinar semente de IP amarela. Olha só como estão as Mirables de Alapas. Veja só, aqui no pezinho desse IP, eu sempre lançando, sempre lançando as sementinhas. E aqui, olha, pra você conseguir uma semente dela, é depois da flor. Quando a flor cai, ela deixa uma semente dessa parecendo com a semente de mamão. Só que é um pouquinho maior, dá mais ou menos duas sementes de mamão. Tá? E a semente, ela é um pouco... Não é comestível, tá? Não como as sementes. Mas as flores, que já já vão abrir... Já já elas vão abrir, que tá dando a hora delas abrirem. Você pode ver que o biquinho dela já tá bem aceso. E as flores, elas são comestíveis, tá? Você pode pegar a flor e usar como uma tinta. Eu vou pegar uma dessas aqui, pra te mostrar. Olha. Essas flores aqui, você pode usar pra fazer tinta anilina pra bolo. Pessoal gosta de fazer confeitaria. Dependendo da cor, se é amarela, vai ficar amarelo. Se é essa rosinha escuro, vai ficar rosa escuro. Olha, vou abrir ela aqui. Vou esfregar aqui. Você vai ver a cor dela saindo no meu dedo. Dá pra brincar muito. Isso aqui não é venenoso, gente. E, além do mais, você pode comer. O sabor dela não é muito legal. Então, é bom mesmo colocar no bolo. Porque no bolo, ela vai ter o sabor lá do açúcar e outras coisas. Olha como ela solta a tinta. Isso aqui também é legal pra você brincar. As crianças aí, brincarem fazendo decoração ou na escola. Você vai vir pra feira de ciência de onde retirar a tinta. E agora eu fiquei todo pintadinho. Olha aqui. Eu puxei essa outra. E a semente dela está aqui dentro. Está verde. A semente ainda aqui. E essa flor, quando ela cai, aí aqui dentro vai ficar a sementinha. Que já está aqui, olha, se formando. Está vendo? Olha. Isso aqui é a sementinha dela. Então, é muito fácil de cultivar. Você pode brincar de se pintar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui no meu rosto. Vamos ver se fica colorida aqui a minha cara. O bom é que ela não é venenosa e você pode fazer várias artes com ela. Agora pronto. Minha cara ficou uma beleza, hein? Está ótimo. Obrigado. Não estou? Não, não. Falei. Vamos com água. Olha, o resto do que é mais doce do que é doce. Não gosto da batata doce. Olá, amigos e amigas do nosso canal. Bem-vindos. Muito obrigado a você aí que assistiu o vídeo. Se inscreve. Dá o teu joinha. Estou aqui na Rua das Árvores. E também na minha sementeira. Aqui na minha residência. Onde eu faço todos esses cultivos de várias plantas. Estou iniciando essa experiência. Depois de ter feito aí esse trabalho da plantação das árvores na rua. Comecei a pegar gosto pelas plantas. E senti a vibração boa que todas as árvores e as plantas. Elas produzem. Elas transmitem, né? Para você. E eu fiquei coberto dessa positividade. E vim aqui, né? E agora plantei. E não estou conseguindo mais parar de plantar. Então, faça a sua parte também. Cultive uma planta no seu apartamento. Cultive árvores na sua chácara. Cultive flores, rosas no seu jardim. Porque você vai sentir a harmonia natural e boa que flui. Do contato do homem com a natureza. Porque Deus colocou a árvore, mãe, a árvore principal no jardim do Éden. E as suas sementes se propagaram em toda a sua terra conforme a vontade do nosso pai. Porque ele já sabia que isso é bom para nós. E nós íamos nos sentir super felizes com essa harmonia da natureza. Então, um abração para você e muita paz e muita positividade. Guto Rastar. Guto Rastar. Se inscreve aí, vê-se no meu canal aqui na Rádio Canal FM. Ouça a Rádio Canal em www.radiocanalfm.com Melhor, baixe o nosso aplicativo no Play Store e digite Rádio Canal FM. E você vai encontrar essa imagem aqui, olha. Quando você ver essa imagem, aí você já faz. Já vai aí baixando o aplicativo que é da nossa Rádio Canal. Compartilhe amor, paz e positividade. Compartilhe vida. Plante uma semente.